Buena, che que tal? O vídeo da semana passada das 10 músicas que não podem faltar na lista, no playlist do Gaúcho Raiz, bombou na internet. Só se fala noutra coisa, Likulo. Só que, claro, né, che? Tem um monte de gente que fica lá buzinando, reclamando. Ah, mas cadê o Mano Lima? Ah, mas cadê o Baitaca? Ah, mas cadê o Porca-Véia? Por isso, Che, nós fizemos a playlist 2, mais 10 músicas, né, que mandaram os comentários sugerindo que não pode faltar na lista do Gaúcho Raiz. Se liga aí. Número 10. Eu vou fazer, sabe o quê? O hino Rio Grande, porque muita gente colocou nos comentários que queria o hino Rio Grande, tá bueno? Então eu vou fazer o hino Rio Grande e vou fazer a capela. Não, tu não sabe o que é capela, rapaz. Capela é cantar só de vocal, quer ver? É, presta atenção. Como a aurora... Ah, é, tem que levantar, só um minutinho. Levante aí. Como a aurora precursora do farol da desindade Foi o 20 de setembro o precursor da liberdade Mostremos valor constância Nessa ímpia e injusta guerra Sirvam nossas façanhas De modelo a toda a terra De modelo a toda a terra Sirvam nossas façanhas De modelo a toda a terra Número 9. Baile de candeeiro A música do Albino Manique E com letra do Sérgio Nappi E observação, pra quem não sabe Foi o Jair Cobb que fez essa junção aí, sabia? E foi gravado pelo Canto Livro E virou, rapaz, tema do Galpão Curiou durante 5 anos Escuta aí Camisa branca, lenço colorado E umas botas novas, calçadeira escala E pelos cabelos, muita brilhantina Tem bate-coxa no salão da esquina E vou chegando meio ressariado Busco o fusco desse candee E no entreveiro busco a tal morena Porque me deixei assim enfeitiçado E já nos tocamos pro meio do bairro E mais uma volta e outra volta e meia Toca mais um shot e mais uma vareira Que eu mostro o meu valor E eu me apeio pelo teu cangote E o teu perfume me deixando louco Mais uma volteada que eu não abro mão De quem é o meu amor Ah, meu candeeiro Se apagas teu lume agora Eu pego essa flor de morena Ensilho o meu pingo E me vou mundo afora Esse é o gaiteiro Luciano Camargo Número 8 Che, vozes rurais Do João de Almeida Neto João de Almeida Neto Não podia faltar nesse prelice, né Aquele vozeirão dele Parece o Nelson Gonçalves dos Pampas E foi no musicanto lá de Santa Rosa Que ele emplacou essa música Escuta aí Cada vez que um canteiro abre o peito Num galpão interior que ele traz Quem não quer o Rio Grande cantando Com razões sem sentidos desfaz Mas no meio de cantos estranhos Momentistas e circunstanciais Surge-se o forte refrão das campanhas Entoado por vozes morais Dele é boca essas bocas cantoras Redentora da voz dos galpões Dele é pata e desatecebrado Dos sagrados rituais dos fogões Dele é boca essas bocas cantoras Redentora da voz dos galpões Dele é pata e desatecebrado Dos sagrados rituais dos fogões Número 7 Número 7 O que é, Liguno? Ah, sim Esquilador Exatamente É a tesoura da tosquia Esquilador do Telmo de Lima Freitas É verdade Música da Califórnia Da canção nativa Quando é tempo de tosquia Já clarei o dia com outro sabor Quando é tempo de tosquia Já clarei o dia com outro sabor As tesouras cortam em um só compasso Enrijecendo o braço do esquilador As tesouras cortam em um só compasso Enrijecendo o braço do esquilador Um descascarreia E vai levantando para o tosador Um descascarreia E vai levantando para o tosador Avental de estopa Faixada em cintura E um gole de pura Para espantar o calor Avental de estopa Faixada em cintura E um gole de pura Para espantar o calor Música de introdução Número 6 Do missioneiro Pedro Hortaça Bailanta do Tibúrcio Vou contar de uma bailanta Que existiu no meu pontão Injada do que xoroxo Que nunca afrouxou o garrão Vinho curtido em barril E cachaça de borachão Música de introdução Número 5 Um clássico Um clássico Mais da música urbana Do que a campeira É, mas está na lista também Foi muito solicitado Vento Negro De José Fogaça Onde a terra começar Vento Negro Há três no sol Um vento forte Chegueira arrastando Que houver no chão Vento Negro No campo a fora Vai correr Quem vai embora Tem que saber É viração Quem vai embora Tem que saber É viração Onde está na lista E viração Onde está na lista Número 4. Muita gente pediu a presença na lista de Porca-Véia. Então uma homenagem a ele que interpretou essa canção do Telmo de Lima Freitas, Lembranças. Música São os velhos mistérios da vida, Elenqueados pelo dia a dia. Já cansados de tanta tristeza, Vão em busca de nova alegria. Já cansados de tanta tristeza, Vão em busca de nova alegria. Música Número 3. Outro que não pode faltar, que todo mundo pediu a presença aqui, foi o Mano. Não, não, não é o Mano Brown, nem o Mano Change. É o Mano Lima. Escuta aí, Cadela Baia. Música Música Número 2. Céu, sol, sul, do grande Leonardo. Ah, de novo, com essa conversa, não é Leandro e Leonardo, rapaz. É o Leonardo, o nosso Leonardo aqui, o Jader Moreci Teixeira. Por isso que o nome dele é Leonardo. Ah, tu não sabe nada. Vamos escutar aí Céu, sol, sul. Eu quero andar nas coxilhas, sentindo as flechilhas das ervas no chão. Ter os pés roseteados de campo, ficar mais trigueiro com o sol de verão. Fazer versos cantando as belezas dessa natureza sem par. E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar. É o meu rio grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor. Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. É o meu rio grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor. E primeiro lugar na nossa playlist aqui, o mais pedido nos comentários, o fundo da grota do Baitaca. Fui criado na campanha, um rancho de barro e capim. Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Eu me criei arrebedão, dormindo pelos galpão, perto de um fogo de chão, com os cabelo enfumaçado. Que bagualismo, xé! Gostou do vídeo? Então te inscreve no canal e clica no gostei. Este vídeo contou de novo com a participação louca de especial do gaiteiro, cordeolista, Luciano Camargo. Baita gaiteiro, ele faz parte da banda do guri. Quer conhecer um pouquinho mais do trabalho? Segue ele lá, curte a página dele no Facebook. Teve gente que pediu nos comentários, inclusive, uma playlist dos roques gaúchos. Se tu concorda com isso, manda uma listinha de roque gaúcho, que nós vamos fazer uma de roque gaúcho agora. Que tal? Mas que bárbaridade! Quer assistir mais vídeos? Tem dois aqui, ó, que a gente separou pra ti aí. Dá uma olhadinha, dá umas risadas aí. Mas que bárbaridade! E aí Tchau! 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 Tchau!